Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje a gente vai brincar de Halloween. E eu tô aqui toda maquiada com essa roupa de bruxa porque estamos brincando, né? De Halloween, né, gente? E ainda mais, eu também, eu quero saber se aquele zap vai tá lá naquele quarto, né, meninas? Que ele sempre tá. Será que eles vão dar? Oi, gente! Eu acho que sim. É, deixa eu mostrar aqui a Eloá. Olha como a Eloazinha tá. A boca azul, tá do pilulito. E ali, a Sara. E essa maquiagem linda. Olha, gente! Foi. Mas, meninas, vamos brincar. A gente tá brincando de Halloween. Ali tá a porta que sempre o zap entra, né, meninas? E olha a porta, amor de... Será que o zap vai tá lá, gente? Vamos ver que o zap tá lá, né? Bora lá, vamos levar isso aqui, ó. E vamos pedir doces ou travessura. Bora ver que o zap vai dar doces pra gente, né? Ô, mãe, o meu já tá bem saído. Eu fui lá e... Aí já tem muito docinho. Foi. Bora lá, Sara. Vamos, vamos, vamos. Galera, olha só aquela porta que o zap sempre entra quando a gente quer pegar ele. Olha essa porta como é que ele tá. Olha só. É toda decorada, né, mãe? Toda decorada. Eu acho que esse zap sabe que a gente tá brincando de Halloween, né, Sara? Gente, olha só. A teia de aranha, mocego. Eu não sei, não. Sara, você vai ter coragem de bater nessa porta. Sim. Hoje é dia de Halloween e Halloween é pra ficar feliz. E será que ele vai querer brincar com a gente, né? Então eu vou mudar aqui o vídeo pra vocês verem. Gente, hoje é dia de Halloween. O zap pode gostar, né, de Halloween. Será que eu acho que sim, por usar aquela máscara. Olha, toma aqui. Uma cestinha nova. É, vamos pedir. Vamos lá. Será que quem vai atender é ele? Ai, meu Deus. Zap. Zap. Doce de estar na altura. É ele, Sara? Ai, meu Deus, é ele. Seu zap, a gente quer doces. Senhor. Meu Deus, ele pegou, Sara. Mãe. Será que ele vai dar doces mesmo pra gente? Sim, eu acho que sim, né, gente? Meu Deus, então ele tá brincando, galerinha, com a gente também. Não é? Ai, peraí, peraí. Me assisti. Ai, cadê? Deu? Não. Vê. Dá. Será que ele vai dar agora doces, Sara? Bate pra ver. Tá. Zap, a gente quer doce. Será que agora ele vai dar? Gente, ele jogou. Quem agora? Não sei, vamos bater de novo. Zap. Seu zap, seu zap. Zap. Já que você mora aí no quarto, dá um doce pra gente aí. Dá essa sabestura. Sai, ele vai tirar a máscara. Quem será que ele é agora, o momento? Vai, quem é aí? Meu Deus, quem é? Vem. Meu Deus, ele vai tirar a máscara. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vem. 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 Tu viu? Sara, tu viu? Ele tirou a máscara e deu com doces na máscara. Tem outra máscara, mãe. Oi? Tem outra máscara. Agora é essa. Meu Deus, exatamente. Ele tem várias máscaras. Olha ali, pessoal, a máscara. Ele tem muita máscara, esse zap. Ai, meu Deus do céu. Sara, você viu que o zap tá aqui, né? Uhum. Então, vamos bater lá naquela porta de novo. E vamos ver quem vai aparecer. Será que quem vai aparecer é o zap que tem a máscara brilhante? Eu acho que tem. Então, vamos. Bora lá. Meu Deus, vamos aqui de novo, galera, bater pra ver se quem é que vai aparecer. Vai, Sara. Vai, Sara. Vai abrir a porta e abrir. Trouxe essa sabestura. Ai, meu Deus. Ele mandou esperar, Sara. Meu Deus do céu. Você viu a máscara brilhando? Uhum. Uhum. Sim, eu sei. Ele tá um pouco ingratado, não tá? Tá, tá. Será que ele vai mostrar e dar doce pra gente? Gente, galera, esse zap tudo mora aqui com a gente. Meu Deus. E o zap deu docinho pra gente, né? Isso, mãe. Ou até o zap. É. Que demora. Olha, ela zoada. Tá zoada? Oh. Já pechei. Só sabe. Tá pechei. Ah! 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 Que delicia! Meu Deus! Meu Deus, ele faz que pegava vocês, Sara. Essa, meu Deus do céu. Eu não desisto. Não desisto nem um pouco. Gente, olha o que o zap fez. Olha só. Exatamente, Sara. Mas pelo menos, Sara, essas correntes aqui vai servir pra pegar eles, não é isso? Sim. Mas isso aí encerrou, eu não quero mais brincar de Halloween, eu não quero mais. Aham. Mas é engraçado que eles estão tudo lá naquele quarto. Tem dois agora, dois. Tinha três, mas só apareceu dois. E eu não quero mais brincar, não é, Sara? Uhum. E aí, galerinha, vocês gostaram desse vídeo? E se gostaram, ó, dê um like, dê um like, dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau. Fui, eu não vou mais brincar. E aí